Olá, como é que você está? Tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, meu irmão. Vou tentar fazer um vídeo aqui, tentar ser o mais rápido possível, tá bom? Vou colocar o óculos para poder enxergar melhor, vamos lá. O título é Desperta. Olha, Efésios 5,14 diz assim, ó, Desperta tu que dormes. Nesse capítulo de Efésios 5, ele vai falar de muitas coisas. Uma série de pessoas que não vão entrar no reino dos céus, não vão herdar o reino dos céus. O devasso, o impuro, o avarento, o idólatra, não tem herança no reino de Deus. Nesse capítulo 5 de Efésios, também, no versículo 16, vai dizer assim, ó, Usa bem as oportunidades, pois os dias são maus. Tem outros textos que nós vamos ler aqui, você vai já se preparando aí, é Lucas 21, versículo 28, e Lucas 12, versículo 20. E também você vai ler 1 Coríntios 13, versículo 11. Mas vamos conversar um pouquinho primeiro aqui sobre Efésios. Você percebeu, você já tem percebido como os dias são realmente maus e como as pessoas estão dormindo espiritualmente? Pega um grupo de WhatsApp, um grupo, se compartilha tudo, no Facebook, se compartilha tudo. Agora, fala que é do reino de Deus, ninguém comenta, ninguém curte, ninguém compartilha. Passa um gatinho, brincando, todo mundo rindo, todo mundo compartilha, passa um passarinho voando, compartilha. Agora, uma pregação, toca no seu coração, fala assim, nossa, isso foi de Deus mesmo. Mas você não compartilha, você tem dificuldade de compartilhar as coisas de Deus. O culto foi uma bênção, foi filmado, você não compartilha as coisas de Deus, você não compartilha. Por quê? Tem vergonha das coisas de Deus? Cuidado, Jesus disse que aquele que tiver vergonha dele também vai se envergonhar dele no último dia. Vamos prosseguir o nosso estudo. Quem está nos acompanhando aí, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre acordar. Efésios 5, 14 vai dizer, desperta do que dormes. Esse dormir é espiritualmente. E nós devemos usar bem as oportunidades, porque os dias são maus. Sabe de uma coisa? Nós vamos conversar sobre outras coisas também, mas vamos voltar nesse tema aqui principal, de acordar espiritualmente. Lucas 12, versículo 20, vai falar sobre uma parábola de uma pessoa que, ela lutou muito. Ela conseguiu ajuntar bastante dinheiro. E ela disse assim, agora descansa minha alma, dorme, regozija, porque tem depósito, muito tesouro. Agora você não precisa mais se lascar tanto. E Deus fala assim, louco, hoje pedirão a sua alma. E o que você tem? Para quem será? Não tem problema você ficar rico. O problema nesse texto mesmo mostra que você tem que ser rico diante de Deus. O problema é que muitas vezes você não consegue ser rico aqui na terra e rico diante de Deus. Porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Não tem problema. Se você conseguir administrar isso, não tem problema. Dinheiro sabendo usar ele é bênção. Mas se você não souber usar ele, é maldição. Cuidado com aonde você tem colocado o seu coração. Trabalhe. Você precisa trabalhar. Você precisa pagar as contas. Você precisa comprar o pão nosso cada dia. Você precisa trabalhar. Mas não coloque o seu coração no dinheiro. O grande problema é a batalha espiritual no seu coração. Deus não divide a glória dele com nada e com ninguém. O que é de Deus é de Deus. Aquele lugar que é de Deus, nada pode entrar nele. Vamos continuar. Vamos continuar. 1 Coríntios 13, versículo 11. Vou falar com as minhas palavras para você entender. Vai falar assim, mais ou menos assim. Deixa de ser criança. Você vai ler. Para o vídeo não ficar longo, você vai ler. 1 Coríntios 13, 11. O que o texto está dizendo é que quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Ficou lá para trás. Hoje eu sou adulto. Faço coisas de adulto. Eu não posso ser um adulto fazendo coisas de criança. O outro adulto vai olhar e vai falar que tem um troço errado. Então, se você está crescendo espiritualmente e faz coisas de criança espiritual, o que é adulto espiritual olha para você e fala assim, opa, tem alguma coisa de errado. A internet, benção, benção de Deus. Aqui a gente pode conversar com o mundo inteiro. A gente pode pregar o Evangelho para muitas pessoas. Não tem fronteiras. Mas também pode ser uma grande maldição. Uma janela onde demônios podem entrar dentro do seu lar. Se você não souber usar esse telefone que está na sua mão, esse computador, esse notebook, esse laptop. Tem várias formas de como chegar às informações hoje, na sua vida, na sua casa. Tem pessoas que estão tão infantil espiritualmente dizendo, pega um telefone e está lá. Chega alguém, vira de costas assim. Não quer que o outro veja o que está aqui. Está enganando quem? Você está enganando quem? A você mesmo. Os olhos do Senhor estão por toda a parte, contemplando bons e maus. Não adianta você esconder diante de Deus. Você esconde do homem por um período. Porque o que é trevas, Deus também faz questão de revelar. Fica atento. E no dia do grande juízo, tudo vai passar diante dos teus olhos. O pensamento, o que você ouviu, o que você falou. É muito sério, é muito sério mesmo. Tem gente que tem tanta vergonha do reino de Deus, que sequer consegue entrar online para assistir. Prefere ficar offline, está escutando offline. Está escutando offline. Tem vergonha do reino de Deus, não consegue sequer participar de uma administração. Ah, mas não é um pastor renomado. Não é um missionário renomado. Lembra de João? O que Jesus falou de João? O que vocês foram ver no deserto? Uma cana que o vento balança? Mas vou te falar uma coisa. Esse João, que veste roupa de pêlo de animal, come gafanhoto, mel silvestre, dentre os filhos de homens, de seres humanos, ele é o maior. Lá no reino dos céus, a gente olha para ele como o maior. Mas vou te falar uma coisa. Dos que estão lá, ele é o menorzinho. Você consegue entender? Nós estamos aqui de partida, mas estão brincando. É meninice. Estão brincando com a sua alma. Brincando com a alma. Tem como brincar com a alma? Larga de ser bobo. Larga de ser menino espiritual. Você está brincando com uma coisa séria. A sua alma. Você pode perder dinheiro. Você pode perder seu carro. Você pode perder tudo. Mas não perca a sua alma. Larga de ser bobo. Os dias são maus. Você não está vendo o que está acontecendo no mundo, não. É praga em cima de praga. É guerra em cima de guerra. As coisas estão acontecendo assim, ó. Paulatinamente. As pessoas... A pessoa espiritual discerne tudo espiritual. O carnal discerne tudo carnalmente. O carnal vê essas coisas acontecendo e fala assim. Ah, mas sempre aconteceu. Isso aí é normal, é natural. O espiritual olha e fala assim. Sempre aconteceu. Mas assim como Jesus falou. Que era pra gente observar a figueira. E era pra observar como as dores de parto... O papel é, dores de parto. A mulher quando está a tratar a luz, ela sente dores. A partir de alguns meses ela começa a sentir dores. Ela começa a sentir dores. Mas quando vai chegando a hora da luz, as dores do parto intensificam muito. Que ela fala, opa, agora vem. Agora a criança nasce. Agora a criança nasce. Porque as dores do parto aumentaram. Paulatinamente ela sabe. Agora nasce. Não é aquela dorzinha que ela estava sentindo no início. Os sinais têm acontecido. Mas se acontecesse tum, 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 um atrás do outro... Não, meu irmão. Jesus está voltando. E muitos dos que se dizem cristãos estão dormindo espiritualmente. Usa esse telefone seu para fazer o bem. Pesquisa a palavra do Senhor. Compartilha a palavra do Senhor. O seu vizinho. Fala com ele da palavra do Senhor. Os da sua casa, pelo amor de Deus. Leva a palavra de Deus para eles. Se eles morrem no pecado, não tem outro caminho. É o inferno. Não tem outra palavra. O céu é o nosso destino. Vamos caminhar para o céu. Fazer as coisas certas para ir para o céu. Larga de minimícia espiritual. Os dias são maus. O que está acontecendo no mundo é reino espiritual. É uma batalha do reino espiritual. É as trevas tentando vencer as luzes. Os filhos das trevas alcançando poderes. Alcançando cargos altos. Mudando as leis. Fazendo com que os filhos da luz que estão dormindo sofram, padeçam. Mas lembre-se. Quando tudo isso estivesse para acontecer. Lucas 21, 28 diz assim. A vossa redenção está próxima. A vossa redenção está próxima. Vai acontecer tudo isso. Mas se olha para o céu. A vossa redenção está próxima. De uma forma ou de outra, Deus vai nos livrar. Ou Ele nos arranca dessa terra. De um a um. Ou Ele arranca todo mundo um tapa só. Porque o arrebatamento está às portas. Quem estiver pronto, sobe. Quem não estiver, meu filho, dançou. Não tem segunda pescagem, não. Pelo amor de Deus. É hora de parar de brincar. Use o seu Facebook. Use o seu Instagram. De maneira sábia. Eu tenho entristecido muito ao ver cristãos compartilhando coisas desnecessárias. Vendo coisas desnecessárias. O culto foi uma benção? Foi filmado? Compartilha? Curte? Fica curtindo e só compartilhando gatinho, não. Passarinho? Tartaruga que passou? Ah, 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 engraçado. Legal. Mas nós estamos aqui para propagar o reino dos céus. E de pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Já está condenado. Quem não crer já está condenado. Não adianta boas obras, não adianta nada. Se você não crer no que a palavra de Deus diz, já está condenado. Você tem que crer e ser batizado. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Parabéns, você continua até aqui, até agora. Deus abençoe sua família, te proteja e te guarde dessa pandemia. Essa pandemia só vem revelar quem é de Deus, quem não é. Muita gente se desbandeou. Outros que estão nas trevas estão vindo. Então o reino está assim, misturado, está misturando, está alvoraçado. Sede quentes ou frio, porque morre estou a ponto de vomitar-te. Então é hora de você se posicionar. Ou você é de Deus ou você não é. Chega de meninice espiritual. O que está em jogo é a sua alma. A alma. Palavra-chave para essa nossa conversa aqui, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação conosco. Provavelmente esse vídeo está sendo originalmente transmitido pelo Facebook ao vivo. Depois eu vou baixar ele, vou postar ele no YouTube também. A todos que assistirem, independente de onde você está assistindo, de onde no planeta você está assistindo. Que Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe, abençoe sua vida. Te proteja, te guarde, te livra de todo mal. Tá bom? Vamos cuidar da alma. O bem mais precioso é a nossa alma. Fica na paz. Deus te abençoe.